Hey, meu nome é Jeff Oliver e sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Galera, é o seguinte, fiz uma live surpresa esses dias, o Arena of Veloz estava em atualização, foi uma atualização longa, que durou aí 6 a 7 horas mais ou menos, nesse tempo não deu para jogar Arena of Veloz. Pensei, cara, vou fazer uma live do Wingloire, conferir como é que o jogo está atualmente, e eu botei um vídeo curto como esse no YouTube convidando a galera para estar assistindo. O resultado foi, cara, 350 pessoas mais ou menos assistindo a live, a galera colou em peso, deu uma força tremenda, e eu prometi que eu traria mais uma live. Eu não fiz promessas de trazer mais conteúdos, isso ia depender muito se o público gostaria de ver aquilo, pois eu não sei se ainda tem muita gente jogando Wingloire ou não. Então, cola lá, live agora, nesse exato momento, lá na StreamCraft, beleza? Eu estou analisando a possibilidade de trazer alguns conteúdos de Wingloire aqui para o canal. Não tenho certeza se é isso que o público quer, se é isso que o público gostaria. Geralmente eu apago os vídeos de convite, chamando a galera para a live, mas esse vídeo aqui eu não vou apagar, porque eu vou colocar os likes e deslikes como uma forma aí de avaliar se vocês querem esse conteúdo aqui, deixando claro que ele não vai retirar a novela do canal de forma alguma. Só um vídeo extra, beleza? Podemos colocar aí inicialmente como um vídeo extra, uma ou duas vezes na semana. Saindo em algum horário aí o vídeo de Wingloire do dia, ou de arena velo, perdão, e aí saindo de Wingloire para complementar, beleza? Então quem gostaria de ver Wingloire aqui no canal, talvez de volta aí com a sequência, pelo menos um vídeo por semana. Eu não sei, não quero prometer muito. Deixa o like, beleza? Esse é um vídeo que eu não vou apagar. Vídeo de anúncio de live, como eu falei agora há pouco, eu retiro do canal, pois não é um conteúdo que ele vai valer para mais dias, apenas naquele momento, convidando a galera para a live. Então nesse exato momento, estou ao vivo agora às quatro e meia, quatro e meia da tarde, estou ao vivo lá na Steamcraft. Primeiro link aqui na descrição e no comentário fixado. Corre lá, faz o login pela sua conta, confirma seu e-mail também para você poder comentar e usar meu código de convite quando chegar na Steamcraft. Você pode mandar presentes lá, que é dx67860, que está na barra lá no finalzinho, está vendo? Então vamos e vamos, tem muito herói aí no Wingloire que eu quero conhecer mais, que, cara, eu tenho um pouco conhecimento sobre eles e vamos que vamos, tem muitos só, tem anca, tem arca, eu não vou falar um por um não, bora conferir na live agora. Link na descrição, vamos que vamos, estou te aguardando lá agora.